Bom, vou dar minha opinião em relação a isso, tá? Esse vídeo é a continuação do passado, em que Nandinho e Ivi botaram o Brenda e o Matheus como falsos, né? Casal que não é verdadeiro, né? Então é falso. E eles estão respondendo agora. Bom, essa resposta da Brenda, assim, eu acho que no início, o Matheus e o Brenda, pelo menos por parte do Matheus, ele tava tentando montar um personagem, sabe? Eu olhava pro Matheus, eu via todos os trejeitos ali do Arthur, sabe? Muito parecida com as coisinhas que ele falava, como ele agia, como ele se comunicava. Depois viu que não ia dar pra seguir nessa, porque não tem como. É muito difícil manter um personagem, né? Então eu acho que no começo, mais por parte do Matheus, ele tentou, né? Acabou, acho que, não conseguindo ou achou melhor não tomar essa posição. Então, assim, eu acho que o casal que tá aí até agora, nesse exato momento, de fato, é Brenda e Matheus lá fora, né? O mesmo casal daí de dentro. É o mesmo lá de fora. Só que nessa parte final aí, ela meio que deu uma escorregada, porque ela já provocou confronto dentro da casa, fora da dinâmica, né? Um deles ali foi com a Carol, né? Que a dinâmica já tinha se encerrado e lá, ela continuou, na mansão, ela continuou a confusão, né? Indo pra cima da Carol, não sei o quê, por que eu sou falso, por que eu sou falso, por que eu sou falso, né? Ele gerou outra treta, outra treta bem grande. E teve uma que ela saiu aos berros alfinetando a Eve logo de manhã, inclusive, elas tiveram uma treta nessa manhã, né? A Brenda saiu meio que provocando ali. Então, assim, nessa aí que ela falou que ela não procura, ela deu uma escorregadinha, porque, de fato, a gente já viu momentos em que a Brenda procurou, assim, essas situações, né? De casos pensado ou não, mas acabou provocando, tá? Mas, enfim, queria que vocês deixassem a opinião de vocês nos comentários, beleza? Tô ficando por aqui, já vai continuar no próximo vídeo pra ver quem que vai ser o próximo casal chamado, ou se vai ter mais argumentação aí por parte desse caso, mas acho que vai ter sim, né? Tem um casal que bota a plaquinha, não, um casal que bota a plaquinha, sim. E acho que o casal, o Brenda e o Matheus, que vai escolher dois casais pra dar a justificativa deles. Então, até o próximo vídeo. Se quiser faturar uma grana, Kawai tá aqui embaixo, coloca o nosso código e você fatura até 120 reais. Até lá. Tchau.